E você vai lembrar Quando a saudade apertar e o seu coração doer Aí você vai lembrar que eu dei meu melhor pra você E quando a lágrima rolar, você vai se ver pensando em mim Vai ver que nossa história não era pra ter o fim Quando a saudade apertar e o seu coração doer Aí você vai lembrar que eu dei meu melhor pra você E quando a lágrima rolar, você vai se ver pensando em mim